E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale Menos de tudo, quero agradecer o Kevin, ele fez esse layout aqui pra mim, o Kevin Underline PT Muito obrigado Kevin, tamo junto, ficou lindo, ficou lindo, olha o celular rolando aqui do ladozinho, eu tô com uma apaixonada Galera, hoje é o vídeo, né, vocês já viram pelo título Oficialmente, Clash Royale pra mim, hoje, tem o preço de um AAA, né, o preço de um jogo AAA Porque eu fiz um investimento muito alto, é a última vez que eu vou gastar dinheiro com esse jogo, pelo menos esse mês É mais ou menos, uma vez por mês a gente dá pra fazer um desse É muito caro mesmo, sério, eu acabei de gastar 20 dólares, mas a gente vai comprar um baú muito mágico A gente vai abrir ele até aqui na tela Ah, Bati, por que você vai abrir esse baú? Você é louco, gastar 20 dólares? Eu esperei exatamente esse momento, porque independente do que vier no baú, eu também já vou conseguir com os 2.000 ouro que vem nele com certeza Eu consigo comprar o exército de esqueleto que tá à venda por 2.000 ouro Então isso aqui vai deixar meu deck muito forte, tá? Essa área é muito dinheiro, eu tô ainda besta que eu gasto, eu não tenho, tô me desividando por causa disso aqui Mas eu juro, é a última vez que eu vou comprar, pelo menos esse mês, é a última vez que eu vou comprar cash nesse jogo Bom, chega de... vamos comprar... O barulho é lindo, o barulho é lindo 2.500, vai Ah, 2.200 de ouro, como eu falei, foi bom Filha da puta Filha da puta Esquena de gigante é mais ou menos Príncipe Mano, mano, é muita carta boa É muita carta boa, o valor é muito bom 230 cavaleiros Eu não queria isso Meu medradinho, eu tenho um deck muito forte Barra de Goblins, pegou nível, bom Cabana dos Bárbaros vai pegar nível pra cacete, bom também Até perdi o fone aqui Minha, minha, nossa Meu Deus, meu Deus, valeu, cada centavo desses 20 dólares Alegria que eu senti agora Até calor, minha, nossa Minha, nossa, nossa, vou gastar uma grana agora pra evoluir Não veio o exército de esqueletos, então Que alegria, jovens, que alegria, jovens Meu Deus, com o que eu peguei de deck agora Na moral Com o que eu peguei de deck agora, eu chego pelo menos na arena 6 ou 7 Pelo menos Pelo menos, né, queridos Nossa, eu tô besta, tô besta Nossa Nossa, eu não quero nem estragar, não Nossa, tô até tonto Uh, foi a última vez que eu comprei, tá Esse vídeo aqui, tá curtíssimo Tá curtíssimo, tá muito curto, mesmo assim Mas é um vídeo que me custou 20 dólares Então eu espero que vocês tenham gostado Ó, Paty, vale a pena comprar? Então eu acho que o ideal é que você chegue mais ou menos ali onde eu tô Na arena 3 ou 4 Vale muito a pena O baralho que eu vou montar agora vai realmente ficar muito forte, né Tipo, por exemplo, tudo vai começar quando eu colocar esse príncipe aqui O problema é que eu não sei nem aonde eu vou colocar o quê Nossa, bem difícil mesmo Mas, por exemplo, agora aqui, ó Isso aqui já é interessante fazer Porque esses bichinhos vão dar porrada pra cacete Né? Mas sai o ca... Eita, mas foi todo o meu dinheiro Entre as melhorias que eu posso fazer A cabana de bárbaros talvez também seja uma boa, né Porque eu consigo melhorar bastante ela E os bárbaros vão começar a ir nível 5 Isso é bem interessante também É... Puta, bebê, dragão Bebê, dragão E o balão? Eu tenho balão também Ó, eu tenho as caveirinhas, mano A gente pode fazer um deck de épicas Minha nossa Minha nossa, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz O esceletão aqui me disseram que ele é meio ruim Mas o balão é muito forte Mano, valeu a pena Sério, a gente tem conteúdo pra esse jogo agora Vai embora aí Pode botar pelo menos um mês de conteúdo aí Bom Boas batalhas Um deck forte Para cacete aqui, ó Só vem o monstro Sobre clã O pessoal tá me perguntando bastante A gente vai fazer ainda Beleza? Eu tô com calma Eu não sei se eu entro no clã de algumas pessoas Para ver como funciona antes Se eu vou criar o meu direto Não sei A gente vai conversando Por hoje Basta, né? Eu tô bem feliz Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo Espero que tenham gostado Vamos numa lutinha Vamos numa lutinha basic aqui Vamos Ah, mano Só que o foda é que eu não pensei muito bem Como é que eu vou usar Eu tenho que montar esse deck antes Eu tenho que conhecer todas as peças Eu tenho que equilibrar a quantidade de mana É... Não dá, galera, pra jogar ainda não Ó, mas por exemplo Eu sei que eu posso colocar ele Aqui Já é uma parada que vai ficar legal Entendeu? O exército Eu posso colocar Pô, o exército eu posso colocar no lugar dela Que ela, na real, é pra segurar a horda Junto com o bombinho ali Que tá bom É, eu realmente vou ter que pensar bastante Antes disso Deixa eu ver o que mais eu tenho pra colocar Praticamente aqui é isso, né? O balão eu coloquei? Não, né? Não coloquei o balão O balão é pra derrubar castelo? Então o balão... Hum, o balão é pra derrubar castelo, hein? Hum Se o balão é pra derrubar castelo Posso colocar ele no lugar do... Do mini peca Né? Porque o pessoal falou Ah, você não vai usar mini peca por muito tempo Então dá pra colocar aqui Costo médio? Quatro? Vamos jogar uma partidinha, vai Eu já ia encerrar Porcaria É que oficialmente eu tô meio mal de... Eu não treinei, né? Eu não testei o balão A gente vai testar ele ao vivo Aqui, foda-se Depois eu vou fazer com mais calma, tá? Mas só pra não deixar vocês também estão... Ó, o cavaleiro tá aqui É só ele dar uma brecha Ele vai dar uma brecha Eu conheço Conheceu o estilo, amiguinho? Você vai vacilar Tá, ele tá com dez man... Opa Pera Vai, esqueletos Esqueletos vão matar ele rápido Ali, ó E eu coloco o meu príncipe ali, ó Meu príncipe vai dar dano pra cacete ali, ó Vai piorar ainda, ó Manda um balão Foda-se Ai, bosta Ele botou o exército Mas eles não vão pegar o meu balão Ah, eles pegam o balão Eu não sabia Porcaria Não deu Tá, ok Não deu muito certo Ah, ele não atira nesses bichos Esqueci Bom, beleza A torre distraiu ali Ok, a gente começou muito bem essa partida Graças ao príncipe Deixa eu juntar recurso um pouco Apesar que não, ó Vamos testar o nosso barril também Que ele subiu de nível Ele vai se desesperar Hum, bosta Opa, bosta não Aqui, exército também Olha aí, rapaz Dragãozinho show Ai, tem arqueiro Não adianta fazer dragão agora Fuck Vacilei Errei, errei Tá até de errada Acontece Meu príncipe Vai direto no castelo Tá dano pra cacete Ih, o mini PK me pegou não Mas eu consegui chegar Vai no castelo Isso, garoto Muito bom Beleza Dano para cacete Preciso me defender Situação não tá fácil pra mim Fuck Ele vai derrubar rapidinho No meu castelo Se ele não tiver arqueiro Ele não derruba o meu balão Ai, bosta Pus o balão muito cedo Esqueci que ele tinha que Tancar dano Não, mas chegou Chegou Boa Tá tranquilo Vai esqueleto Boa Eles não me pegam Porque eles não atiram no ar O dragão é bom por causa disso Cavaleiro Príncipe Vai, príncipe Não, filho da puta Ataco errado Velho Que burro Fuck Goblins Olha isso Olha isso, mano A gente vai muito longe Na moral Na moral Na moral A gente vai muito longe Queridos Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Compartilha Fala Olha como o Patife Agora ficou mitoso No Clash Royale É, moleque Era isso que tá Um beijo na boninha de vocês Nada que a direita Depiladinha onde tá Foi caro Mas valeu a pena Nós vamos até a próxima Valeu Tchau